Quero lembrar que aqui se encontram vários ministros da Justiça, do GSI, da Coordenação Política e também nós, por determinação do senhor presidente da República, Michel Temer. Quero dizer que nós tivemos aqui uma reunião que eu considero extremamente relevante e importante para essa crise. O que aqui estiveram, além de nós ministros, o senhor procurador-geral da República, Rodrigo Janot, esteve aqui o presidente do Tribunal de Justiça, o Espírito Santo, a chefe do Ministério Público que aqui também esteve, o governador em exercício, o governador licenciado, os generais que coordenam, almirantes que coordenam essa operação. Enfim, nós tivemos aqui uma unidade sem abrir mão das suas respectivas autonomias e todas as instituições e autoridades que estão empenhadas em garantir a volta da normalidade ao Espírito Santo e particularmente à grande vitória. Quero dizer aos senhores que já temos aqui hoje 3.130 homens que estão participando conjuntamente de um patrulhamento que na grande vitória já é superior a dias normais. Lembro uma vez mais que quando estive aqui na segunda-feira, vitória era uma cidade fantasma praticamente e que hoje retoma a normalidade em todos os aspectos. E assim vai continuar, porque nós vamos permanecer aqui. Quero dar um recado, ele é o seguinte, nós não sairemos daqui enquanto não se resolver esta greve ilegal da Polícia Militar, nós não vamos sair daqui, tenho certeza disso, antes que a normalidade seja recuperada e podem ter certeza que nós temos unidades militares e efetivos de prontidão, seja no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, para o necessário esforço. Com relação à grande vitória, está claro já que nós estamos entrando em regime de normalidade. No que diz respeito ao interior, o sul já tem uma cobertura que é crescentemente adequada. O norte, como é o caso de Linhares, como é o caso de Colatina, como é o caso de São Mateus, nós estamos deslocando esforços e efetivos das Forças Armadas e também da Força Nacional de Segurança para lá atuar.